O princípio de Le Chatelier. Nessa ampola tem uma mistura de dois gases. Um deles é o NO2, que é um gás castanho avermelhado, e o outro é o N2O4, que é incolor. E eles estão em equilíbrio um com o outro. Quando você coloca em um banho de água e gelo, o NO2 começa a se combinar com moléculas iguais a ele e dando N2O4. E com isso, você vê que vai ficando mais clarinha a cor lá dentro. Então esse é o sentido exotérmico da reação que foi favorecido. Porém, se você coloca essa mistura em água morna ou quente, você vai ver que a cor começa a ficar num castanho mais forte. É porque você está favorecendo o sentido contrário da reação, o sentido endotérmico, quebrando as moléculas de N2O4 para dar duas de NO2. Então fica mais vermelho. E aí E aí